1983, há 40 anos em jogo realizado às 11 da manhã, Santos e Pontes se enfrentavam no Moisés Bucarelli pela terceira rodada do Grupo E, da segunda fase do Paulistão. Chicão, que depois jogaria no Peixe, colocou a Macaca na frente. Serginho puxou o ataque, tabelou com o Pita e colocou Paulo Isidoro na cara do gol para fuzilar o goleiro Carlos. João Paulo, papinha da vila, cobrou o escanteio e Lino, Peter Frampton, brasileiro, antecipou para marcar Santos 2, Ponte Preta 1.